Oi galera, se você não me conhece, eu sou o Tito E aqui nesse canal eu tenho uma série de vídeos chamada... Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios Que aconteceram comigo na última semana E ela funciona mais ou menos assim A Frida estava descansando debaixo dessa pilha de roupas mais ou menos dobradas Ela tem um cantinho novo aqui no quarto Tem uma caminha nova, plantinha e até uma tomada para ela carregar o celular dela durante a noite Mas é difícil abrir mão do cantinho antigo, né Frida? Pô, e a luz aqui do quarto estava mó boa nessa hora A Gabi estava trabalhando no escuro, muito concentrada O robôzão aspirador saiu para o ataque e acabou assustando a cachorrinha Botei ele para agir somente dentro do quarto, porque estava com muito pelo pelo chão Pelo pelo chão Essa é uma outra plantinha nova que temos por aqui Será que saberemos cuidar dela? Ela vai durar Só o tempo dirá Comprei esse pão que se chama Tartapão E descasquei uma manga Ela não tirou o olho da movimentação porque não é boba nem nada Tive dó e resolvi dar um pedaço Olha só os reflexos apurados Peraí, pode dar manga para cachorro? Bicho, só um comentário rápido aqui Eu fui procurar na internet se pode dar manga para o seu cachorro comer Logo após eu ter dado manga para a minha cachorra comer Aí eu pesquisei no Google Cachorro pode comer manga? Eu achei este artigo do site de uma marca aqui grande de pet shops Intitulado Cachorro pode comer manga? Era exatamente o que eu queria saber Aí vamos lá E olha o nível de enrolação para dizer se o cachorro pode comer manga ou não Tempo de leitura, 3 minutos Há quem diga que quando uma coisa é feia, ela parece um cão chupando manga Porém, esse ditado é bem justo com nossos amigos de 4 patas Quem já viu um peludo deliciar-se com fruta Sabe que eles ficam fofos de qualquer jeito Mas será que cachorro pode comer manga? Aí tem a foto de um cachorrinho Apesar dessa fruta ser considerada saudável Muitos alimentos possuem componentes tóxicos para pets Para descobrir se cães podem comer manga, continue lendo Tiramos todas as dúvidas sobre o assunto Manga para cachorro, pode ou não pode? Além de um bom pote de ração, alguns pets adoram um petisco saudável Meu Deus Se o cãozinho é do tipo que gosta de fruta, saiba que cachorro pode comer manga Aí eu parei de ler Na rua tiramos foto dessas canequinhas de cerâmica de maneiras E no meu restaurante preferido eu tomei um suco de Adivinha? Laranja com acerola Aqui ó, aqui esse carro, coisa da pitana Veículo, cuidado Eu sou muito lindo Eu não achei o veículo Uma outra coisa que eu entrei muito na brisa Foi essa camerinha nova aqui da Canon Eu sou meio fissurado por camerinhas Mas olha essa que bonitinha Ela tem um tripézinho embutido A telinha que vira pra cima Ela é portátilzinha assim, perfeita pra vlogs Olha que legal Ó, tem um ângulo bem aberto pra mostrar todo mundo junto E você consegue apoiar ela em qualquer lugar pra filmar Olha só o pezinho Uma câmera com pezinho Isso por si só já basta Depois eu joguei um pouquinho desse jogo Que tem cenas com atores de verdade Tá aí o nome da parada pra quem quiser pesquisar É um jogo de corrida Tava com essa cara aí na hora Porque eu tava com preguiça de ir para a minha aula de teatro Pois é, eu tô fazendo um curso de teatro Acredita? Quem quiser saber mais, comenta aqui Que eu posso contar um pouco mais Carreguei algumas forças Vamos lá, coloquei o tênis Meia meia Tênis tênis Ou meia tênis Meia tênis É um grande dilema da sociedade moderna Coloquei o meu lanchinho na mochila Porque eu sou desses E vamos nessa Na aula eu acabei não filmando Deixei a câmera na mochila Privacidade, né galera O Pedro tocou o piano Olha só um piano por dentro Doido lembrar que piano é um instrumento de cordas, né No dia seguinte pegamos um transituzinho Para ir para a casa dos meus pais em Ibiúna Dei carona para a Frida e para a Gabi A Frida foi cheirando o ar E a Gabi segurando Chegando lá eu comi uma banana E a princesa estava na casinha dela Era aniversário do sogro do meu irmão O Odilon Ele recebeu muitas ligações nesse dia Um cara importante O Lucas colocou a mão na barriga O Antônio apavorou uma tortinha doce ali de morango E a ricota tomou sol Mas muito bonita essa imagem, né Vamos ver de novo A ricota tomou sol E o Antônio passou ali na frente Pareceu ensaiado Isso aqui é um vaso cheio de conchas No quintal encontramos uma escova de dentes Presa no topo de uma vareta Alguém faz ideia do porquê? Deixa aqui nos comentários, por favor Se você é especialista em... Escova de dentes No topo de varetas Aproveitamos para dar uma limpada no mato do quintal Usando outras ferramentas Galera Terceiro dia que estamos aqui Nesse mato Quando a gente chegou era tudo mato Agora já levantamos esse murinho aqui Aqui eu não fazia ideia do que estava acontecendo Segurei o Antônio no colo Para ele mostrar o seu bichinho virtual Ainda bem que veio com o manual Irmão Gente, alguém consegue traduzir isso aqui para mim, por favor? A Nina tentou fazer uma coisa muito satisfatória Mas tinha um botão no meio da máquina de lavar Que quebrou todo o clima Aliás, acho que a gente quase quebrou o botão Bota aí no lugar, Nina, por favor Tive uma ideia, mas ela deu uma falhada logo na sequência E a ricota enrolou todo o tapete para se deitar No dia seguinte eu usei esse chapéuzinho aí Tava faltando só uma xícara nesse suporte de parede Essa caixa de chocolates tinha uma mensagem Para cada portinha aqui do bombom Mas a Marcelene não teve muita paciência E arrancou tudo de uma vez Ele era gostoso, tinha um toque salgado A Gabi convocou o tofu para a rede E os priminhos fizeram um duelo de futebol de peteleco Achei mó bonito o reflexo das árvores no vidro do carro Voltando para São Paulo O celular caiu no painel do carro Comemorei o gol do São Paulo Mas o jogo acabou empatado Será que foi porque eu comemorei antes da hora? Subi no quintal e o pessoal estava observando a pomba na antena Muito bonita a cena mesmo Tinha um feijão no meu dente? Meu Deus, tinha um feijão no meu dente Há quanto tempo ele estava aqui? Olha que efeito maneiro eu fiz em parceria com o Astro Rei A natureza estava dando o seu jeito por meio desses azulejos Muito bonita a cena E o vídeo acaba com a Fridinha dando uma pescada A única coisa que eu não gostei muito é que para filmar na vertical Cadê? Vai mostrar? Aí, você tem que virar a câmera de lado É normal, né? Mas aí não tem um negocinho para prender no tripé Não tem aquele pezinho mágico dela Ela é feita para filmar na horizontal Mas tudo bem também